Eu tava triste, tristinho Mas sem graça que a top model magrela da passarela Eu tava só, sozinho Mais solitário que o paulistano E o canastrão na hora que cai o pano Tava mais bobo que banda de rock Que o palhaço se gostou Mas ontem eu recebi um telegrama Era você, Caracaju, o Balabama Dizendo nego, se dá-se feliz Porque no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que tanto te ama Que muito te ama, que tanto te ama Por isso, hoje eu acordei com uma vontade Danada de mandar por seu delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia De beijar o português da padaria Hoje eu acordei com uma vontade Danada de mandar por seu delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia De beijar o português da padaria Um beijar o português da padaria A solitário que o paulistano E um vilão de filme mexicano A mais boca de banda de rock E o palácio sempre gostou Mas ontem percebi o que ele ama Era você, que era Caju, ou do Alabama Mas é do negro, você tá-se feliz Que no mundo tem alguém que diz Que muito te ama, que tanto te ama Que muito te ama, que tanto te ama Por isso, hoje eu acordei com vontade de banar De muita polícia ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia De beijar o quanto eu fiz a banaria Hoje eu acordei com uma vontade chamada De muita polícia ao delegado De bater na porta do vizinho e desejar bom dia De beijar o quanto eu fiz a banaria De beber o quanto eu fiz a banaria Eu quero ser, 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 eu quero ser Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol Me dê a mão, vamos sair pra ver o sol Valeu, obrigado. Valeu, obrigado.